Eu tô com tanto calor hoje, com tanto calor, mas com tanto calor, que eu não sei o que eu faço com esse calor. Sol, tava chovendo. Você percebeu que choveu? Não. Claro que não, porque tava tão quente, gente, que o pingo ele descia, ele evaporava. Aí você ficava esperando a chuva, você não entendia o que tava acontecendo. Tá quente, né? Boa tarde. Oi, gente, hoje é terça-feira, tarde demais. Não, tarde não, vamos começar essa tarde com você de terça-feira. Bora pra nossa mensagem do dia, pra alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Assunto bem importante de economia hoje pra você, hein? E de segurança também. Ai, a dor um dia ela passa. Pode ter certeza que a dor um dia passa. As lágrimas um dia secam, uns sorrisos, aquele sorrisão no seu rosto um dia vai voltar. Porque assim é a vida, assim é Deus, com seus ensinamentos. Muitas vezes aquela dor é pra você aprender alguma coisa e de repente mudar aí a escolha do seu caminho. Ele nunca faz nada que possa te prejudicar. Tenha certeza disso. Zóio verde, cá, Loreto, o que tem no programa hoje? Só o Piranhas estão atacando banhistas no interior de São Paulo. E polícia procura pelo assassino de um morador de rua em São Paulo. Converse com a gente durante o programa, tire suas dúvidas, participe fazendo suas perguntas. Tem prêmios pra você também no Face, pra você participar com esse super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. É só você curtir, compartilhar, marca dois amigos e já participa, tá bom? E quem faz pergunta ao vivo pelo telefone vai concorrer a quatro vales no restaurante do Consciência, no centro de São José dos Campos. Vário de segunda a sexta da semana que vem, porque o sorteio é na sexta-feira, vale por cinco dias após a tratada do sorteio. Agora conversar e aprender, dia de ser direito. Bom, temos boas novas pela frente, mas precisa ficar atento, viu, Luquinha? Você paga a conta de luz muito cara? Não, eu moro sozinho, mas o meu fogão é elétrico. Ah, então... Então acaba subindo um pouquinho, sim. Mas você sabia que você pode pagar uma conta de energia elétrica 50% mais barato? Como, gente? 50% mais barato, né? É a tal da implantação da tarifa branca. Já o escutou falar nesse nome? Tarifa branca, Luquinha. E o novo sistema é vale pra quem? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo, né? Esse consumo de energia fora dos horários de pico. Mas como que a gente faz, então, pra pagar menos? Bora conferir na reportagem de Olivia Freitas. A chamada tarifa branca existe no país desde 2018. Primeiro para quem tinha consumo superior a 500 kWh, como grandes empresas e indústrias. Agora fica disponível para todos os clientes, como residências e pequenos comércios. Na medição convencional, o relógio soma quanto foi gasto, não importa o horário ou dia da semana. Já na tarifa branca, é o consumidor que poderá determinar quando vai pagar mais ou menos pela energia. São três faixas de preço. A tarifa de ponta é a mais cara. Ela é medida nos horários de pico de consumo, geralmente entre 5h30 e 8h30 da noite. A faixa intermediária é calculada uma hora antes e uma hora depois do horário de pico. Fora destes horários, entra em vigor a tarifa mais barata. O custo do kWh pode cair pela metade em relação à tarifa mais cara. Isso tudo nos dias de semana. Sábados, domingos e feriados vale a tarifa mais barata. Para isso, é preciso trocar o medidor. O custo é da distribuidora e não pode ser repassado para o cliente. A adesão é voluntária. O consumidor precisa entrar em contato com a empresa de energia elétrica e formalizar a decisão. A distribuidora tem, então, 30 dias para trocar o medidor. Antes, no entanto, é preciso avaliar se vale a pena a mudança. A tarifa branca só é vantajosa para aqueles consumidores que utilizam os eletrodomésticos que mais consomem energia. Fora do horário de pico. Os vilões são o chuveiro elétrico, o ar-condicionado, ferro de passar, micro-ondas, secador de cabelo. Se eles estiverem ligados no final da tarde e no início da noite, a conta pode até aumentar em vez de baixar. Pois é, então vamos entender passo a passo. De repente, você deixa até um bloquinho aí do seu lado para aprender a anotar tudo direitinho aí como é que funciona essa tarifa branca. Ele está aqui para nos tirar todas as nossas dúvidas. Aliás, não só como economizar, pagar menos, mas os cuidados com a energia elétrica nesse verão. Ele que é gestor executivo de relacionamento da IDP, Roberto Miranda. O Robertinho, nosso querido Robertinho, o homem da luz. Ele põe o dedo em Midas, não é só ouro na aula. E a gente está precisando no começo de ano, não é só. Porque é tanto imposto, né? Nossa, paguei IPVA agora, estou aqui disfarçando, viu gente, porque eu queria estar chorando com vocês aqui. É IPTU, IPVA e lá vem conta pela frente. Ah, tem IPTU também. É, tem o quê? O IPTU. É, IPTU, IPVA, tem material escolar, tem e lá vem conta pela frente, mas uma boa notícia dá. Boa notícia. Já ajuda, né? Já ajuda. Já é alguma coisa, né, Robertinho? E temos a enquete, né, Luquinha? Tem sim, para você de casa participar com a gente, é arroba falando nisso band no Instagram. Já curte a nossa fotinho de hoje e entra lá nos stories, tá? Você sabe por que a energia elétrica é mais barata no verão? Sim ou não? Será que ela é mais barata mesmo? Você sabe como diminuir os gastos com a energia elétrica? 89% diz que não sabe, só. Pois é, então vamos aprender aí, não só reduzir os gastos, mas entender o que é essa tarifa branca. A gente viu na reportagem da nossa querida Olivia aí que tem que fazer uma escolha. O horário é uma dessas escolhas, Robertinho? É, o horário é o que é o mais importante. Como é que funciona essa tarifa branca para que a pessoa consiga ter esse desconto? Ela tem que utilizar os seus eletrodomésticos, os seus aparelhos, num horário fora do horário de ponta. Que é? Que é das 17h30 às 20h30 e tem um horário intermediário, que é uma hora antes e uma hora depois. Então, resumindo, o ideal é que ela consuma fora do horário, ou consuma dentro do horário, melhor dizendo, das 21h30 de um dia até as 16h30 do outro dia, que ela tem o maior consumo nesse período. E não consuma tanta energia das 16h30 às 21h30. Então tá, vamos lá. A pessoa quer, eu quero pagar menos, eu quero pagar 50 até 50% a menos. Então, olha só, gente, começa esse consumo às 21h30. Isso, ela começa a consumir ou deve transferir todo o seu consumo, por exemplo, chuveiro, secador, ouro, máquina de lavar, tudo, ela tem que começar a utilizar a partir das 21h30 até... As 4h30 da tarde. As 4h30 do outro dia. Do dia, porque passou disso, aí você pode pagar mais caro. Aí vai pagar mais caro, porque a tarifa é bem mais cara. Isso de segunda a sexta. Tá. Tá bom, vou dar um pouquinho aqui o foco da conversa. Nosso amigo aqui disse que está com duas contas atrasadas. E ele quer saber que a partir de quantas contas atrasadas a EDP corta. Ele está com a de novembro e de dezembro. Recebe só dia 28 de janeiro e ele comenta que tem crianças também. Como que funciona? Então, a regra é a seguinte, com 15 dias de vencimento de uma fatura só, já está sujeito ao corte. Vai um aviso falando que ele está em débito, que ele está sujeito ao corte. Então, esse corte pode acontecer a qualquer momento nesse caso. Atrasou, pode acontecer. Está sujeito ao corte. É que acaba que nem sempre é possível cortar todo mundo, né? Tá bom. Mas está sujeito ao corte. Ok. Tem muita gente aqui. Obrigada pela participação de vocês. Eu, é muito carinho. A gente fica muito feliz de ter vocês cada vez mais aqui no Falando Nisso. Pedindo orientação sobre verão. A gente está vendo que está caindo o pé d'água danado. Caçapava nesse domingo, caiu muita água, né? Como a gente garante a segurança da energia elétrica dentro de casa? Olha que interessante. O Diego de Guaratinguetá, ele pergunta sobre o ferro elétrico e os chuveiros. Realmente são os vilões aí para gastar energia. Mas, então, nos próximos blocos, a gente vai na cozinha, a gente vai na sala. Pode ser, Sol? Pode. E a gente vai falando o que, dando dicas para você, práticas também, para a gente conseguir economizar, então, não só agora no verão, mas durante o ano todo, né? Bora ficar bem informada com as notícias da redação. E uma falha de segurança no aeroporto de Osaka, que impede aí que grandes pacotes sejam checados e também escaneados no terminal de aeronaves particulares, pode ter sido o que permitiu ao ex-presidente da Renault-Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, fugir do Japão. E a gente vai saber os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Já puxei a orelha outra vez do Israel hoje pelo consumo de energia elétrica, né? Mas é muito ar-condicionado na sua casa, né, Israel? É bastante, né, Sol? Muito ar-condicionado, puxa energia elétrica, preços astronômicos. Vamos ver se o Robertinho dá uma ajuda agora para a gente, né, Sol? Pois é. Mas conta essa história para a gente. Sol, boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Essa informação que você disse há pouco foi divulgada pelo jornal americano The Wall Street Journal. Carlos Ghosn teria se escondido dentro de uma grande caixa para transporte de equipamentos de áudio. O repórter Sérgio Gabriel tem todos os detalhes dessa notícia. Vamos conferir. Segundo a emissora NTV, Ghosn saiu da casa onde morava em Tóquio e embarcou em um trem-bala para Osaka, acompanhado de dois homens, possivelmente norte-americanos. A viagem durou cerca de três horas. Após desembarcar na estação, Ghosn seguiu para um hotel perto do aeroporto de Kansai, onde permaneceu por poucas horas. Todo o trajeto foi montado com base em câmeras de segurança obtidas pelos investigadores. A polícia ainda investiga como Ghosn passou pela segurança do aeroporto sem ser visto. De acordo com o The Wall Street Journal, ele se aproveitou de uma falha de segurança no terminal para fugir. O executivo teria se escondido em uma grande caixa preta como essa, usada geralmente para transportar equipamentos de áudio. A caixa tinha buracos na parte de baixo para que Ghosn pudesse respirar. Vira série de cinema, você vai ver só, Israel. Virando um pouquinho a página, a gente acha que viu tudo nessa vida, né? A polícia procura pelo assassino de um morador de rua no bairro da Moca, né, Israel, em São Paulo. Ele foi morto como? Alguma pista desse assassino? Só a polícia ainda tenta identificar quem é o criminoso. A perícia já tem novas imagens, mas ainda não pode divulgar para ajudar aí nessa investigação. O morador de rua acabou morrendo com queimaduras de segundo e terceiro grau. Vamos agora com as informações do repórter Rodrigo Hidalgo, diretor da capital paulista. Uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa ocorrida na madrugada deste domingo. As imagens são fortes. Um homem vestido de preto se aproxima de um morador de rua que dorme sob a marquise de um supermercado na zona leste de São Paulo. Ele faz uma pequena fogueira perto da vítima, pega um objeto do chão e joga o combustível que provoca uma forte explosão. Em seguida, o homem corre. Ao ver o morador de rua em chamas, duas pessoas descem de um carro e uma terceira chega correndo para ajudar a apagar o fogo. Essas outras imagens mostram o socorro. A polícia e o resgate chegam rápido. O barulho chamou a atenção dos moradores. Levado para este hospital, o catador de material reciclável, Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, não resistiu às queimaduras de segundo e terceiro graus pelo corpo e morreu na manhã desta segunda-feira. A explosão provocou estragos na parede e as marcas mostram que as chamas atingiram cerca de 4 metros de altura. Carlos Roberto vinha dormindo no local havia um ano e todos os dias acordava cedo para trabalhar. Após a análise das imagens das câmeras de segurança, a polícia não tem mais dúvida de que se trata de um assassinato, mas ainda não tem suspeita sobre a motivação do crime. Os investigadores agora procuram imagens da fuga que possam ajudar na identificação do assassino. Tem coisas que a gente não acredita. Ele veio para São Paulo a questão de um ano e meio, esse morador de rua, tentar a vida, não conseguiu, estava vendendo papel e papelão para sobreviver, contava com a ajuda de algumas pessoas e acabou desse jeito aí. Tem que prender. Tem que prender e deixar atrás das grades, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se internar novamente hoje para a sexta sessão de quimioterapia. Ele luta contra um câncer entre o estômago e o esôfago. O prefeito cumpre a agenda normalmente no gabinete e deve ir para o Hospital Sírio-Libanês no finalzinho desta tarde, Luquinha. Voltar para a redação para conversar com o Israel sobre o movimento das estradas. Começar falando da Tamoes, pode ser, Israel? Pode ser, Lucas. O destaque hoje da rodovia dos Tamoes é que as obras voltaram a funcionar normalmente a partir do quilômetro 64. Ali é o início do trecho de serra para quem segue em direção a Caraguatatuba ou quem sobe em direção a São José dos Campos. É a divisa entre Caraguá e Paraibuna. A concessionária Tamoes informou que as obras são necessárias para a duplicação da pista em todo o trecho de serra da Tamoes. Para quem segue pela rodovia Presidente Dutra, neste momento, trânsito livre, sinal verde. Para quem segue tanto em direção a São Paulo quanto em direção ao Rio de Janeiro. Tem probabilidade de chuva para o final da tarde na Tamoes, na rodovia Presidente Dutra, perdão. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações do trecho entre Pindamonhangaba e também Roseira. Fala desse tempo, então, Israel, dessa chuva também, né? Porque, segundo a Semar Meteorologia, tem chuva agora à tarde em toda a região. Também muito calor, né? Máxima de 31 graus em Santo Antônio do Pinhal, mínima de 19. Aqui no Vale, máxima de 32 em São José dos Campos, 35 em Lorena e 34 em Pindamonhangaba, com chuva também no litoral. Máxima de 32, tanto em Ubatuba quanto em São Sebastião. Bora destacar Taubaté, hoje máxima de 33 graus. A temperatura não muda muito até sábado, 31, 32, 33 graus, com previsão de chuva para todos os dias. E no próximo bloco, mais uma pessoa atropelada por um trator na praia. A gente já comenta essa tristeza com você. E hoje também tem mais dicas de energia com o Roberto, da EDP. Daqui a pouco, a EDP vai te dar dicas de segurança em obras e reformas. Daqui a pouco, a EDP vai te dar dicas de segurança em obras e reformas.